Ó Aí pode deixar, deixa ele assim, deixa ele andando Tá dando pra pegar bem Você desligou lá pra mim? Olhou lá? Não, a gente tá normal Vem lá A fêmea Ó Anda aí, pra movimentar, chama ela A fêmea Ó Pra cá, pra cá, vem Vem aqui Vem É, maior que ela Chama ele, por favor É, 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 é